Oceana, Solonadeu Osaora, Solonadeu Oceana, Solonadeu Oceana ouwha e nós vamos fazer o que isso? Há uma grande place? Pichos já estou a fazer isso com a Kovacá. Eu vou fazer isso aqui, Biwa Park, tutor. Nós estamos fazendo isso aqui, muito obrigado! Nós estamos em academia, O que é o que é o que é o que é? O que é isso? E eu estou a real ecómo, não estou. Eu já estou aqui no nossoわかります. Foi o nosso passei aqui. Ficou nosso vídeo aqui no nosso site. Nossa, essas as as recentes são as recentes. Isso é o prêmio de um lugar que nós nos preparamos. E quatro horas nós nos preparamos. E o prêmio que nós conhecemos aqui. Vamos lá. Sim. O que é isso? Se inscreva no canal. O do metriza. O do metriza. O do metriza. I have to visit us. O do metriza. Eu tenho visitos. Eu tenho visitos. Pessoal, eu sou a maestro, eu sou a maestro, eu sou a maestro. Por favor, tenho um fobio, mas aqui tipo 1 num 5 AM, é bom tempo aqui para o português? é o o o ok é o 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